Eu abri um pedaço de pasta, tá aqui aberto, olha, não muito fina, não muito grossa, vou passar, isso aqui é uma colinha de CNC, porque ela cola muito bem, é uma tira reta que a gente vai pondo no redondo, sem problema, ó, com jeitinho. É o jeito que eu mais gosto de cobrir a tábua, por quê? Porque não fica debaixo do bolo, quando fica debaixo do bolo, gente, isso aqui é pasta de açúcar, o bolo bem molhadinho, bem úmido, né, aí ele começa a ficar melado com a pasta, eu acho muito feio, sabe, não gosto não, então, não faço assim, vou alisar bem aqui, ó, isso aqui a gente tem que fazer logo em seguida, tá? Vai ficar bem liso. Agora a gente vem aqui na lateral e corta. Pega um bisturi bem afiadinho, passa a mãozinha aqui assim na lateral.